No Festival Entre Danças E é com muito gosto que este ano trazemos também este espaço Alguns apontamentos da nossa tradição E por isso mesmo hoje Temos connosco O David Pereira E o Carlos que também se vai juntar ao David No instrumento tradicional Nas vozes Cante a lentejano que eles têm A viola campanissa Neste espaço de taberna Que acho que é o espaço ideal para isto acontecer Portanto Convido-vos a ouvir esta música Amanhã também Consultando o programa irão reparar Que temos o toque do acordeão Portanto deixem-se de ficar Bebam um toque, oiçam de música Mas tudo doiçam, que é que portanto vão ver Convosto o David Pereira e o Carlos